Pessoal, tudo bom? Estou recebendo uma enxurrada de mensagens sobre a questão do Gugu, o que aconteceu com ele. Algumas pessoas estão dizendo que ele foi colocar luz em cima da casa, foi mexer em alguma coisa, mexer no ar-condicionado. De fato, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, a não ser os familiares que estavam por perto na hora da situação. Então não adianta ficar conjecturando o que aconteceu ou deixou de acontecer. Eu vou fazer um vídeo breve aqui só para explicar para vocês o que eu acredito que aconteceu. Aqui você, principalmente as casas em Celebrations, você tem um espaço entre a parte do telhado e o teto. Que normalmente a gente chama isso de attic. E esse attic é do material que você não pode caminhar nele, a não ser que você estruture ele com uma madeira. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu acredito que possa ter acontecido e o que aconteceu que ele caiu. Eu estou agora dentro da minha garagem aqui. Está cheio de coisa aqui dentro da garagem, com as motocas aqui. Eu peguei e coloquei a escada e vou subir no Eric e vou mostrar para vocês. Vamos lá? Quero só explicar para vocês mais ou menos o que eu acredito que aconteceu. E é até bom para você tomar cuidado se você tem uma casa aqui, estruturar direitinho e saber onde você pisa. Então pessoal, estou na garagem. Isso é o que chamaria de attic. Muitas vezes as pessoas pegam essa tampa aqui, trocam por uma escada. Você desce essa escada aqui e você pode subir lá em cima ou guardar alguma coisa em cima disso. Parece ser de uma estrutura legal, mas não é. Estão dizendo que ele foi mexer no ar-condicionado, foi andar aqui na parte de cima. Eu vou subir aqui para mostrar para vocês o que pode ter acontecido. Ali, por exemplo, está o ar-condicionado. Eu guardo algumas coisas aqui. Pneu dos carros que eu gosto de correr. Algumas coisas aqui em cima. Qual que é o material aqui? Por exemplo, aqui tem algumas coisas guardadas aqui. Só que o que eu guardo aqui, eu não vou caminhar aqui em cima, porque eu sei que não tem uma derrite reenforçando isso aqui de forma que eu posso caminhar. Eles entregam até com luz aqui. Ou seja, você pode guardar alguma coisa e não muito pesada. O material aqui é isso. Como se fosse um drywall. E por ser esse material que parece um drywall, ele dá uma falsa impressão que é algo que você possa subir em cima. Então, o que pode ter acontecido é, esse material aqui, ele começou a pisar lá em cima. Não estou dizendo que é, mas ele pode ter andado aqui em cima. E isso não é feito para caminhar ninguém em cima. Segura um certo peso, mas não para uma pessoa caminhar. E cedeu e quebrou e pode ter caído. Isso que pode ter acontecido. Entregam com luz e tudo, dá essa sensação, mas não é para isso. Então, está aqui o Eric. Vem até com a luzinha. Aqui. Parece muito seguro para caminhar, mas se você não reenforçar isso com madeirite, não serve para isso. Eu coloco aqui o saco de pancada, mas esse saco de pancada que eu coloco aqui, ele é preso em uma madeira como aquela. Então, está aí para você que está perguntando o que aconteceu. Na minha opinião, foi isso. Esse espaço aqui pode ser utilizado, você poderia caminhar, mas se reenforçasse ele, ele vem com um material do ceiling que é como se fosse um drywall, é gesso. Você vê o tanto que a vida é frágil, você vê o tanto que a vida é rápida numa situação como essa, um cara novo de 60 anos passar por uma situação dessa. Deus esteja lá com os familiares dele. E se você não sabe onde está pisando em uma dessas casas americanas aqui, é bom consultar primeiro uma pessoa que entende um pouquinho antes de ir entrando em qualquer lugar ou tenha certeza de que onde você está pisando é firme. Acho que dentro da casa americana, um local que você teria que ter um cuidado de fato é no Eric, que a gente pode chamar de sótão e tal. Eu acredito que possa ter sido isso que aconteceu com o Hugo. Eu acredito que você tem que ter um cuidado de fato de que você tem 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 um cuidado de fato de 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 você tem um cuidado de fato de